Aí, nada mais carnavalesco que o marabu. Sai do chão, Lúcia. Hanna, sai do chão. Sai do chão pra mamãe ver. Hein, menino? Sai do chão. Sai do chão. Elas gostaram do marabu. Elas gostaram do marabu, né? Hein? Hein, Neko? Ô, Neko, você tava brincando até agora? Vocês tão meio desanimadas hoje. Acho que vocês pularam muito. Né? Hein? Gostou do marabu? Hein? Gostou do marabu? Olha, mamãe. Mamãe, nós gostamos do marabu. Marabu. Nada melhor que o marabu no carnaval. Nada melhor que o marabu no carnaval. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Vamos, vamos, bırakamos agora. O bebê, exagera! Ela achou ratinho, ela achou ratinho. Ela achou ratinho, ela achou ratinho, ela achou ratinho.